Cara, eu vou dizer pra você, que paulada, que foi esse segundo trailer de Círculo de Fogo 2. A gente vai falar sobre ele agora mesmo, então se liga aí. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse trailer. Eu vou tirar algumas cenas de ordem para que a gente possa entender melhor o contexto, certo? A gente já começa o trailer com o nosso herói, o Jake Pentecost, que é o filho do personagem do Idris Elba, o Staker Pentecost, que se sacrificou para cancelar o Apocalipse no filme anterior. E ele está preso aqui com a Amara Namani, que é uma espécie de gênio da mecânica e da robótica, e que criou seu próprio Jaeger, o Scraper, que é esse robozinho aqui. Ele é menor que um Jaeger normal, mas pra uma menina de 15 anos de idade ter criado ele tá mais que bom, né? A gente pode ver pela roupa do Jake, esse casaco com esse capuz, que antes de ser preso ele devia estar no armazém onde a Amara se escondia nessa cena aqui. Aqui ó, inicialmente eu imaginei que essa imagem dele olhando os recortes sobre o pai dele fossem da casa dele ou de algum esconderijo dele, mas devem ser coisas da Amara que deve colecionar recortes sobre o Staker Pentecost e deve acreditar firmemente na teoria de que os Kaijus vão voltar a qualquer momento. Por isso, ela construiu o Scraper. Essa é das minhas. De alguma forma, o Jake, que até então era um fanfarrão, apesar de ter o talento pra ser um grande piloto, acabou indo parar no esconderijo dela e os dois foram presos e acabaram nessa cena inicial aqui. Quem sabe até ele tenha se preparado a vida inteira pra ser um piloto, mas talvez a sombra do pai tenha acabado atrapalhando o caminho dele e ele tenha optado por seguir um outro rumo, quem sabe até um rumo fora da lei. Bom, até agora. Cara, assim como aconteceu com o filme do Godzilla, a Legendary, o estúdio que tá trazendo Pacific Ring 2, também lançou alguns quadrinhos pra contextualizar o mundo antes, durante e depois do ataque dos Kaijus. E nesses quadrinhos tem até mesmo alguns spoilers sobre alguns personagens desse novo filme, que obviamente eu não vou dar aqui pra não estragar a graça. A única coisa que eu vou dizer é que o Jake Pentecost aparece nesses quadrinhos, inclusive com essa mesma roupa que ele tá aí nos trailers. Pelos quadrinhos dá pra saber também que esse lugar aqui fica em Santa Mônica, uma das regiões mais atingidas, mais atacadas pelos Kaijus. Mas Jake se deu bem, né? Isso que interessa. Seguindo, uma coisa que a gente notou desde o primeiro trailer é que esses novos Jägers são bem mais ágeis, mais esguios do que os do primeiro filme. E isso faz bastante sentido, cara. Eles são Jägers Mark VI, a sexta geração de Jägers. Eles devem ser feitos de um material bem mais leve e equipados com tecnologia ainda mais avançada. No filme anterior, as máquinas eram carregadas por helicópteros, eram mais robustas, mais pesadas. E a gente viu que nesse e no outro trailer, os Jägers podem até usar propulsão se eles quiserem. Eles podem se deslocar bem mais rápido, pra qualquer lugar que eles sejam necessários, porque eles são mais leves. Aliás, falando nisso, esse trailer nos dá algumas pistas a mais sobre a história. O filme se passa anos depois do primeiro filme. A brecha entre o nosso mundo e o dos alienígenas já foi fechada há algum tempo e o mundo parece ter se restabelecido, se recuperado e agora vive livre da ameaça dos Kaijus. De alguma forma, os monstros encontram um jeito de retornar e, pelo que o próprio trailer nos diz, eles estão sendo auxiliados por alguém no nosso mundo. Alguém que absurdamente quer que os monstros voltem a destruir a nossa civilização. Isso explica porque nós vimos, desde o primeiro trailer, dois Jägers lutando. Em um primeiro momento, todo mundo pensou que, depois que a ameaça da invasão já tinha terminado, as nações do mundo passaram a usar os seus Jägers pra guerrear entre si. Mas isso não fazia sentido, porque depois que a humanidade inteira passou a se unir pra derrotar um único inimigo, não teria nada a ver eles começarem a se estranhar de novo e entrar em guerra outra vez. E realmente, o caso era outro, alguém criou um plano pra trazer os Kaijus de volta e construiu ou roubou o seu próprio Jäger pra garantir que isso vai acontecer. Ah, pois é. O Expresso da Especulação já tá saindo da estação e você é meu convidado nessa viagem. A minha hipótese é a seguinte, cara. E se, mesmo com a fenda destruída, os alienígenas conseguiram uma forma de contactar a nossa dimensão? Eles poderiam ter contactado o governo de algum país e prometido grandes vantagens em troca de auxílio. Esse país não seria atacado durante a invasão, por exemplo, e poderia receber tecnologia alienígena e ainda seria o responsável por controlar o resto da humanidade por alienígenas. Você sabe que tem gente louca nesse planeta pra aceitar um trato como esse, né? Mas por que os alienígenas iam precisar da ajuda de alguém desse lado? Talvez a fenda no Pacífico agora só possa ser reaberta do lado de cá? Ah, voltando a essa cena do armazém onde a Mara se esconde, ela, assim como eu e todos os inscritos desse canal, decididamente também adoram uma boa teoria da conspiração. Foi por isso que ela construiu o seu próprio Jäger, o que fez com que o governo mandasse o exército atrás dela. Como você pode ver nesses emblemas desses veículos. Esse é o emblema da Pan Pacific Defense Corps, ou PPDC, a organização responsável por criar e coordenar os Jägers. É óbvio que num mundo no qual não existem mais ameaças de monstros, qualquer um que resolva construir um robô grande o suficiente deve estar sendo visto como uma potencial ameaça à segurança pública. É só que mais adiante, no trailer, a gente vê que na hora do pega pra capar, até mesmo o Jäger da Mara, o Scraper, é conduzido pelos helicópteros pra ajudar na briga. Ah cara, recadinho rápido, antes de adiante, se você ainda não é inscrito aqui do canal, pensa em se inscrever, porque eu tô sempre trazendo vários conteúdos sobre filmes, séries, quadrinhos, animações, e eu ia ficar muito, muito feliz se você ficasse por aqui de agora em diante pra gente poder falar sempre sobre essas coisas. É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever. Voltando, uma cena bastante curiosa desse trailer é essa cena aqui ó. A gente vê o Gypsy Avenger sendo deixado aqui bem no meio de um protesto, olha só. O grande lance é que esse parece ser um protesto contra o programa Jäger. Aqui a gente vê um cartaz com o rosto de um Jäger e a frase, falso profeta. Esse outro magrão aqui ó, tem um cartaz que diz, cajus vão limpar o mundo. Sim, vão limpar o mundo de nós, dos seres humanos. E tem alguns outros cartazes com dizeres e palavras de ordem contra a PPDC. Eu imagino que ao longo dos anos, algum tipo de culto reverenciando os monstros possa ter surgido, porque sempre tem gente fanática disposta a fazer esse tipo de loucura, né? Isso seria um ingrediente bem bacana na história, você não acha? Quem sabe esse culto não tenha até mesmo alguma coisa a ver com o plano para entregar o planeta para os alienígenas. Os responsáveis por esse plano podem ser membros desse culto. Uma coisa eu sei, cara, com certeza esse Jäger aqui também faz parte do plano. Esse cara aqui se chama Obsidian Fury, o Jäger renegado. E a gente ainda não sabe se ele é controlado remotamente, o que seria uma possibilidade, ou se ele tem também dois pilotos dentro dele. Se ele fosse controlado remotamente, faria mais sentido, porque ele poderia ser hackeado a distância pelos traidores, mas se ele tivesse dois pilotos com sede de sangue também ia ser muito legal. A gente vê aqui esses cadetes que ao que tudo indica são a última esperança da humanidade. A Amara e o Jake são agora parte do grupo. Talvez o Jake seja o único com experiência além do Nate Lambert, esse cara aqui que treinou com ele durante muito tempo e se tornou o melhor piloto de Jäger do planeta. Ele, aliás, é quem começa o filme como o piloto do Gypsy Avenger. Tá ok, mas e aí cara, o mundo não estava preparado para a volta dos monstros? Onde estão todos os outros Jägers? É de se imaginar que após a brecha ter sido fechada, uma das primeiras providências da humanidade teria sido construir mais e mais Jägers e treinar mais e mais pilotos para garantir que, no caso de uma volta, os monstros enfrentassem um exército de Jägers, certo? Então, qual é a explicação cara? Em duas palavras? Peel Harbor. Ah, durante a Segunda Guerra Mundial, em 7 de dezembro de 1941, a base norte-americana de Peel Harbor, no Havaí, foi bombardeada pela Marinha Imperial Japonesa. Esse foi um ataque surpresa, planejado cuidadosamente para acabar com a força da Marinha dos Estados Unidos no Pacífico, assim como suas forças de defesa e uma grande parte dos seus aviões. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra e o plano era garantir que eles ficassem completamente indefesos, facilitando uma invasão pelo Pacífico. É, mas o único detalhe é que os três porta-aviões da frota do Pacífico não estavam no porto e não foram danificados, o que possibilitou uma retaliação posterior imediata e também levou os Estados Unidos a entrarem na guerra. Bom, no caso do filme, eu imagino que a tática dos alienígenas tenha sido a mesma dos japoneses em Peel Harbor. Um ataque surpresa para deixar as defesas da Terra incapacitadas, o que facilitaria muito uma invasão. Isso explicaria porque não existem mais Jägers e pilotos qualificados. Todos eles devem ter sido abatidos no momento desse ataque surpresa, que é justamente essa cena que a gente tá vendo aqui. Ah, sim, sim, nós já vimos essas armaduras antes. Elas foram produzidas pelo homem, cara. E a gente pode ver a linha de produção delas bem rapidamente nessa cena aqui. Sendo assim, a pergunta que não quer calar é como foi que esses alienígenas conseguiram acesso a essas armaduras? E também como foi que eles conseguiram entrar no nosso mundo se a brecha do Pacífico tá fechada? Você pode notar que eles não chegam bem a ser Kaijus propriamente ditos, né? Aqui dentro dessas armaduras eles parecem uma fusão das duas coisas. Uma das hipóteses que eu tenho é de que o material orgânico dos Kaijus, que foram destruídos nas batalhas aqui na Terra, tenha sido usado conscientemente pra criar esses novos Jägers brancos. O velho caso da ciência mexendo com coisas que ela não deveria mexer. Ah, se os alienígenas podem controlar os seus monstros à distância, nós também podemos. Nesse caso, a comunicação vinda da dimensão dos alienígenas poderia se estabelecer diretamente com esses organismos que agora são parte das defesas da Terra, que sabe até a maior parte das defesas da Terra. O caso é que, uma vez que essas defesas da Terra deixaram de existir, esses alienígenas infiltrados, ou organismos controlados remotamente, podem voltar até a fenda no Pacífico e abrir novamente a passagem pra outra dimensão, o que é exatamente o que parece estar acontecendo aqui. Ah, se abriram as porteiras pros Kaijus. Quanto às armas, o filme anterior, Aquela Espada do Gypsy Danger, fez muito sucesso, o que levou os roteiristas a planejarem mais armas bacanas pros Jaegers. E de todas as armas bacanas, a mais bacana de todas é uma homenagem escancarada à Half Life 2. Se você joga Half Life 2, você sabe que no jogo tem uma arma de gravidade que resolve qualquer parada nas horas difíceis, né? Bom, essa arma vai aparecer igualzinha, sem tirar nem pôr em Círculo de Fogo 2, como a gente pode ver nessa imagem. Toma que te mandaram, rapá! Bom, nós já tínhamos visto isso no outro trailer também, os Kaijus se juntando e formando um Kaiju Megazord. Ah, Kajuzão Buenacho, vai passar o rodo nos Jaegers! Eu acredito que essa cena final com o Gypsy Avenger carregando a sua arma gravitacional possa ter a ver com esse Kaiju King Size. Talvez não exista nada nesse mundo capaz de destruir o Kaiju Megazord. Sendo assim, seria necessário buscar alguma coisa de fora do nosso mundo. Pode ser justamente isso que o Gypsy Avenger tá puxando com a arma gravitacional rumo ao solo. Pode ser um asteroide, ou até mesmo uma estação espacial deserta, a velocidade do impacto de uma coisa assim vinda do espaço poderia ser suficiente pra acabar com qualquer Kaiju. Até mesmo esse aí. Ah, especulações, especulações... Cara, esse é um filme que eu acredito que tem grandes chances de ser extremamente divertido, empolgante e que pelo jeito vai entregar exatamente o que nós queremos ver. Se o roteiro for bem amarradinho, vai ser um filmão, velho. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente vai assistir Círculo de Fogo 2, o que a gente quer de verdade é ver os Jaegers cada vez mais estilosos e diferentes, dando na cara dos Kaijus cada vez maiores e mais perigosos. Amém! E por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar ele se você puder, porque isso me ajuda demais a divulgar o canal e a manter ele no ar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E eu queria também convidar você pra se inscrever no meu Instagram, porque eu tô sempre colocando várias fotos por lá. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu outro trabalho como músico, você é meu convidado, certo? Quero uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma